E você falou muita coisa, mas você ainda não falou. E o valor médio desses animais? Valores, vamos lá, vamos lá. Ó, tem aves de todos os bolsos, né? Geralmente as aves que tem... Você falou isso, também dá pra pensar no tamanho do bolso do treino, né? O Kiri-Kiri vai comer bem menos. Bem menos, é. Dá manutenção, né? Por coisa pequena, lógico. Tamanho do bicho também. Dá menos trabalho. Se você tem um Kiri-Kiri, você tem dez Kiri-Kiris, né? Aí a águia dá menos trabalho, se você ver. Pela relação à sujeira. Mas isso também entra naquela coisa, né? Que ave que eu quero? Pra que que eu quero? Ah, é legal um falcão. Aí você pega o Kiri-Kiri, entendeu? É pequenininho, não sei o quê. Come pouco. Come pouco. É, mas aí você tem que lembrar que é um bicho pequeno. E aí tem aviões maiores na cidade, que podem comer ele. É verdade. É verdade, pode acontecer. Outros falcões. Outras aves podem espantar. Já aconteceu, não. Já aconteceu quando eu tava treinando, Kiri-Kiri. E aí ele começou a voar, desesperado, desesperado. E quando eu olho pra cima, assim, tem um falcão de coleira. Parado em cima, assim. Eu gosto de bicho, né? Caralho, tiozão! Olha aqui! Aí faz um vídeo. Olha, quer comer o meu falcão! E aí era um macho, parado assim. Aí eu cheguei perto dele. Aí ele foi pra um lado. E do outro lado, assim, posado no poste que eu não tinha nem visto. Tinha uma fêmea gigantona lá. Aí ela vai embora. A fêmea vai lá e acompanha ele. Eu tava em época de reprodução. Os dois estavam caçando juntos. Então eu falei, mizinho, nem vi, cara. E aí o seu falcão? Aí o falcão eu segurei ele depois. Ah! Eu tô chegando perto dele lá. Peguei ele, mas fui filmando, entendeu? Loucura, cara. Loucura. Ali ela... Se eu não estivesse perto, ia virar presa. Com certeza. Então ela tem que levar em consideração isso daí. Né? O metabolismo do que ele queria também é um metabolismo mais acelerado. Então é um bicho, assim, que come pro tamanho dele, come relativamente bem. Né? Mas assim, os valores dependem muito da ninhada. A quantidade de filhote e quantas vezes por ano da cria. Tem bicho que só dá cria na temporada. Tem bicho que dá cria cada dois anos. Caramba! É, os bichos maiores, mais lentes. Quais, por exemplo? Uma águia. Uma águia de grande porte. Uma arpia. Cada dois anos? É, teve um filhote. O filhote vai ficar um tempão com os pais. Aí daqui um ovo, até terminar o desenvolvimento, que ele ia embora, aí que ele vai voltar pra época de reprodução. Então assim, às vezes eu ocupo o ano inteiro com o filhote lá. Caramba! Tem isso daí. Tem isso daí. Que nem a águia serrana, uma ninhada por ano. Tem uma ninhada por ano. No máximo estourando duas, se o cara for ligeiro, né? Você tira o ovo e você induz uma nova postura. Mas assim, e outras águias que reproduzem o ano inteiro, o cara tá nem aí, né? Tem suindara reproduzindo o ano inteiro aí. Então assim, a águia tem dois filhotes, um mata o outro, né? Um mata o outro... Na natureza. É, na natureza. Na natureza. O cara do criador não vai deixar nunca, né? Mas assim, na natureza tem o carimismo. O filhote maior, ele empurra o outro menor, vai sair fora daqui que a comida é toda minha. Eu tenho mais chance de viver sozinho do que com você. Então, cai fora. Então, imagina, tem um filhote, dois filhotes. E aí, de repente, tem uma suindara. Tem até, queria dizer, cinco, sete filhotes. Então, é muita coisa. Caramba! Então, aí, o preço, lógico, vai ser mais acessível. Por exemplo, a suindara gira em torno aí de uns mil, mil e duzentos, até dois mil, se tiver com frete incluso lá. Na natureza, nessa faixa. Aí, você pega, por exemplo, o corujão orelhudo, que é um predador de topo lá. É um bicho maior, dá menos filhotes. Dá dois filhotes, por aí. Então, é um preço mais alto. Então, uma suindara tá na faixa de uns mil, um corujão desse, cinco, seis mil. Uma águia serrana, dez, doze mil. Um peregrino, também uns dez mil. Então, depende muito. Geralmente, tá na faixa aí de uns dois e meio, três mil reais. Uma águia, um parabúte, um gargão de telha, dois e quinhentos, um focão de coleira. São as mais básicas, digamos assim. É, são os mais comuns, vamos dizer assim, que reproduzem bem. Mais populares. É, mas preços populares, né? Aquele, é o carro... É o agarante, mano! É o corcinho, entendeu? É o carrinho de, aquele, que é base mesmo. Pro iniciante. Pro iniciante. É, depois você vai pra uma coisa mais requintada. E uma arpia? Quanto custaria uma arpia, por exemplo? Cara, não sei. Eu acho que eu choto uns cem mil, uns cem mil reais. Sem pão, né? É, se eu, o, 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 o urubu rei, estão vendendo a quarenta mil. Caraca, meu, nossa, eu teria muito fácil um urubu rei. Cara, bicho, da hora. Deve dar trabalho pra caramba, né? É, não, você vê, eu fui lá no criador que o cara tem urubu rei pet lá, cara. Comédia, cara. O cachorro, viu? É, o urubu rei vem assim, ele dá uma picada no cachorro, sai correndo. Aí o cachorro sai correndo atrás do urubu. E, meu, parece cã e gato, cara. Criado junto, né? Tá nem aí. É imenso, né? É, é um bicho que só desse tamanho, assim, ó. É um bicho muito bonito. É bonito, é um bicho que, quando é jovem, ele é escuro, né? E aí ele vai clareando conforme vai ficando mais velho. E aí fica branco, fica aquela cor bonita na cabeça, né? Parece que tem um nível, né? É um bicho desse tamanho, esse de bico, assim, ó. Tem que tomar cuidado com o bicão, né? Que é um bico muito grande, poderoso, né? De rasgar coro d'ouro, né? De carcaça lá. Então, eu falo até que... É, então, até que o urubu... Não, ele vem assim, ele bica teu braço e aí torce, cara. Nossa, dói pra caramba. Ah, igual tu cara. Dói pra caramba. É, não, mas, porra, a comparação. Imagina levar uma bicada de um bicho que... Ele abre caminho numa carcaça grande, assim, e pros outros urubus que tem um bico um pouco mais frágil, né? Conseguir ter acesso à comida. Ah, por isso que ele é o rei. É, por isso que é o rei. Ele chegou lá, cara, é ele que vai comer ali primeiro. É loucura, cara. Então, assim, é um bicho muito bonito, né? Mas, assim, tu depende muito da quantidade de filhotes, da quantidade de ninhada, disponibilidade, se tem muita procura. Quando eu comecei a... Lá no começo mesmo, lá. Antes eu tenho o Ragnar, era um grupo seleto que tinha a Águia Serrana. Poucas pessoas que tinham. Aí, depois que eu comprei o Ragnar, que viram o trabalho lá com ele, teve grande procura. Aí aumentou, inflacionou. Aí foi pra 12 mil. Oferta e demanda, né? Exatamente a palavra do criador, cara. E aí, às vezes, o criador também fala assim, ah, eu quero um macho, eu quero uma fêmea. Às vezes o cara quer uma fêmea porque a fêmea é maior. Aí ele fala assim, ah, eu vendo ave, quem vende sexo é puteiro. Ele fala assim, quem vende sexo é puteiro. Então, foi caramba. Às vezes, eu quero uma fêmea. Aí o cara fala assim, ah, é fêmea. Quando um vende, daqui a pouco, é macho. Mete o louco mesmo. Mete o louco. Às vezes você faz o exame de sangue lá, diz lá o exame de sangue lá que é macho. Daqui a pouco você vê a coruja lá, põe o ovo, botou o ovo lá. Doideira, cara. Então, assim, eu só tenho segurança quando você faz vídeo laparoscopia, que você vê com a câmera, e aí você faz uma incisãozinha pequena, aí você começa a futucar por dentro do bicho lá, e aí você vê as estruturas lá, você fala assim, não, é macho, é fêmea. Então, tem testículo lá, então beleza, é um macho. E no Ragnar, com certeza, né? Pelo tamanho dele, ele é macho. Mas o cara foi lá e olha, é um macho mesmo, olha aqui, tem um testículo grandão aqui, mostrou na câmera, assim. É, mas a vídeo laparoscopia, é legal que você consegue ver o bicho, o bicho tá bem, uma incisão pequena, você consegue ver toda a saúde, você consegue ver os sacos aéreos, que são estruturas que ajudam na respiração da ave, a diminuir o peso dela. Então, pelo corpo todo, né? Pelo corpo todo, são nove sacos aéreos espalhados, né? Então, você consegue ver ali, se tem algum fungo alojado lá, às vezes, estágio inicial, o bicho manifesta sintoma, e aí você consegue pegar lá, você viu aquela placona lá, falou, não, mas aí ele fez o exame, aí falou, não, o bicho tá zerado, tá cheio de bola aí, aí ele falou, ah, beleza, que cuidado, rapaz.